Oi gente, eu tava com muita preguiça de falar porque eram seis e meia da manhã Então essa parte do vídeo eu vou ter que narrar Eu vou renovar minha identidade e eu decidi me arrumar pra foto Porque a minha antiga foto, gente, é um desastre Eu tinha acabado de sair do colégio e fui fazer minha identidade Então eu decidi que dessa vez eu vou tentar sair mais aceitável na foto e me arrumar Ou seja, me esforçar pra sair um pouco bonitinha, o que é quase impossível Porque foto de identidade é quase impossível você sair bonito Mas é isso, vamos valer a tentativa Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu vou treinar porque ontem eu devia ter treinado, mas eu fui resolver as coisas da identidade, então eu não consegui. Então o treino que era pra fazer, ontem eu vou fazer hoje. Já troquei de roupa. Meu! Sai daí, meu! Tá caçado nesse movimento. É muito estranho. Peraí. Agora eu aratou monstrei. Eu vou never bang on me, while I got this blood. Only... C'est la vie, when I hit that bitch to tip-tip-tip. I just needed to see ya. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Vim aqui com o meu cafezinho falar como foi renovar a identidade. Como vocês puderam ver, eu me arrumei toda, né? Me maquiei e meu pai me deu uma carona até lá pra eu não me atrasar porque tinha que chegar cedo porque é por ordem de chegada. Eu cheguei e já tinha uma fila quilométrica, né? Já fiquei um pouquinho assustada e eu, caraca, mano. E olha que eu acordei cedo. Oito horas, abri o portal, não entrei e fiquei lá um tempo esperando. Quando o moço falou que tinha que ter xerox dos documentos que tinham que levar... Fiquei um pouco preocupada porque ele estava frisando muito que tinha que ter xerox e eu não tinha conseguido tirar xerox porque tinha acabado a tinta da minha impressora e não tinha como sair na noite, né? Caçando em algum lugar pra tirar xerox. Aí eu cheguei e perguntei se não tinha nenhum problema e ele falou que não, que lá eles tiravam. Fiquei esperando, tipo, das oito às dez pra conseguir entrar dentro da sala pra dar os meus documentos e aí eu fiquei esperando um calor com aquela máscara e, tipo, muito quente, né? Não tinha um ventilador ar-condicionado. Tá igual agora. Espera que eu vou ligar o ventilador. Depois de muito tempo eu consegui entrar e dar os meus dados. Aí o moço falou que era pra eu esperar um pouco, que quando desce ele ia chamar o número, o meu número, pra eu sentar lá dentro do ar-condicionado. Demorou mais ou menos uns trinta minutos até ele me chamar, não sei. Ele me chamou e eu fiquei sentada lá dentro. Eu fiquei sentada esperando, né? Cheguei aqui dentro, então vou ser chamada logo. Não, porque tinham pessoas sentadas lá dentro que estavam no início da fila. Aí eu fiquei... Cara, eu só sei que eu fiquei, sei lá, uma hora e meia esperando até me chamarem e eu já agoniada porque eu tinha me arrumado toda pra nada, né? Porque eu saí porque já tinha quase saído tudo, né? De tanto suor e mexendo na cara e calor, enfim, agoniada porque eu queria logo fazer aquilo. Eu estava com fome, não tinha tomado café. Demorou um pouco, mas consegui entrar. E quando eu entrei, a moça falou que era pra eu sentar, tirar a máscara porque ela ia tirar foto, grande momento. E aí eu me arrumei e tal, só que na hora que ela bateu a foto, ela bateu muito rápido. E aí ela olhou pra câmera, olhou pro monitor, olhou pra minha cara, olhou pro monitor de novo e riu. Fiz assim, ó. Aí eu fiquei, caraca, velho, eu saí verde, cara. Eu devo ter saído horrível, gente, nessa foto. Eu acordei seis e meia da manhã pra me arrumar pra sair bonita na foto, que eu acho que eu saí horrorosa. Dei minha digital e aí depois ela pediu pra assinar o papel, né, pra terminar. E eu assinei diferente do jeito que eu assinei, porque eu pensei que era só uma rúbrica. Ela brigou comigo, mandou assinar de novo. E aí eu assinei e vim pra casa. E agora eu só tô gravando no outro dia porque eu acabei esquecendo. Tava bem cansada. Mas é isso, né. A minha foto da identidade deve ter saído horrível porque a mulher riu da minha cara. Acabou de chegar um pacote do Correio, só que é pra minha irmã. Mas ela já abriu, mas eu vou mostrar pra vocês da mesma forma. São shortinhos de academia da Shein. Eu comprei um igual, só que de cor diferente. O meu ainda vai chegar, mas eu vou mostrar pra vocês os delas. São três cores. São um verde, um rosinha e um preto. É muito bom. Olha isso. E aqui tem aquele negócio pra empenar o bumbum. É isso. Quando o meu chegava também eu fazia vídeo aqui no canal, mas eles, sério, são muito fofinhos, cara. Eu vou até experimentar um pra ver como é que é. Gente, eu botei esse verdinho aqui. Só que, tipo assim, fica marcando bastante. Né? Com calcinha. Mas ele é muito confortável, gente. Caraca. Só que o rosa, minha irmã experimentou, fica muito transparente. O preto não vai ficar muito, não. Vou editar vídeo agora, porque... Sim. Eu edito, não. Que é a B. Agora eu vou na praia e eu já tô praticamente pronta. Eu já fiz a minha maquiagem bem simples. Esse aqui é meu lookinho. E eu vou pegar um casaco, porque como a gente vai de noite, provavelmente vai tá frio. Vou levar esse casaco aqui que eu comprei na Shein, que eu nunca usei ele. E eu tô com muita vontade de usar ele. Então eu vou levar ele. Eu mudei de ideia. Esse daqui não combina nada com a roupa. Então eu vou com esse aqui, porque esse aqui tá um verdinho. E aí vai combinar se eu colocar ele com um short, tá vendo? Eu gostei mais. E eu prendi o cabelo assim, porque tá calor. Botei o meu cordão de pérola. E dois anéis, que eu adoro. Eu amei muito essa maquiagem. Eu coloquei os cílios e fiz um delineado e dá um levantar no olhar. Se eu pudesse, eu botava essa maquiagem todo dia ou seria assim. Todo dia. Eu amei. Tô levando um lanchinho. Tô levando duas bananas, papel, né? E aqui dentro tô levando dois cachorros quentes. Porque eu não sou boba, né? Porque se eu sentir fome, eu tenho comida. E aqui dentro tô levando dois cachorros quentes.